Um homem foi abordado no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura, por uma equipe da Patamo. A ação foi motivada pelo cumprimento de um mandado de prisão relacionado ao crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal. O crime de apropriação indébita ocorre quando uma pessoa se apossa de um bem móvel que está sob sua posse ou detenção, com a intenção de não devolvê-lo ao verdadeiro proprietário. No caso do rapaz conduzido, a polícia investiga os detalhes sobre a propriedade de uma motocicleta Honda CB300, apreendida durante a operação e conduzida junto com o suspeito à Unidade Integrada de Segurança Pública de Rolim de Moura, para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A apropriação indébita é um crime patrimonial que exulta em uma sentença que varia de 1 a 4 anos de reclusão, juntamente com multa. As equipes da Patama e da Polícia Militar aqui em Rolim de Moura têm constantemente promovido ações como essa, para garantir que os rolimourenses tenham segurança em relação ao seu patrimônio.